e que o governo se fechou em copas e até conseguiu fazer a oposição dar um passo atrás na tentativa de convocar o ministro para depor no Congresso. Se não houver transparência, o governo Dilma vai sofrer, certamente, um desgaste na sua imagem. Agora, não deixa de ser irônico que o próprio governo acuse a Prefeitura de São Paulo de ter vazado as informações fiscais da consultoria de Palos que permitiram projetar o seu faturamento. Vale lembrar que, alguns anos atrás, o próprio ministro foi acusado de ter ordenado a quebra do sigilo do caseiro Francenildo, que havia denunciado falcatruas no governo federal. Como então, agora também se faz necessário investigar e, se for comprovada a quebra de sigilo, alguém precisa pagar por isso. Eu fico imaginando as coisas desse país, a hipocrisia que anda por esse país. O José Roberto de Toledo deixou muito claro aí de que o Palocci hoje se queixa de que alguém bisbilhotou a sua vida fiscal, a vida fiscal da sua empresa a projeto, dizendo que isso é crime e que isso não é correto, isso foi uma atitude criminosa, uma atitude, seria um golpe, como se chama no box, um golpe abaixo da linha de cintura. Mas o ministro Palocci foi o mesmo. Quem diz é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal diz que foi o ministro Palocci que autorizou, e pelo menos está na imprensa, de que a Caixa concluiu a investigação e que partiu do ministro Palocci, então ministro Palocci, para bisbilhotar a vida bancária do... o sigilo bancário do Fran Senildo, o caseiro Fran Senildo Costa. Então nós estamos diante aí de uma... Isso seria trágico se não fosse cômico, ou seria o inverso, seria cômico se não fosse trágico. E nós, brasileiros, ficamos como nessa história? Será que o Brasil vai continuar sendo esse país da corrupção, lavada e descaradamente, impune, onde qualquer um chega aqui no Brasil? Eu vou repetir alguns dos clássicos que eu tenho dito aí, nos meus programas de rádio. Eu tenho dito o seguinte, o assaltante do trem pagador, o Ronald Biggs, roubou lá o trem na Inglaterra, o malote dos correios da Inglaterra, e ficou imaginando assim, para onde ir? Onde é que eu vou, hein, com tanto dinheiro? Onde é que eu melhor me escondo para gastar todo esse dinheiro? E não deu outra, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a cidade do bondinho da Santa Tereza, dos cassinos da Urca, dos bacarás e das roletas, e lá viveu, por mais de 40 anos, curtindo a fortuna amealhada dos cofres, dos correios, no chamado trem pagador, lá da Inglaterra. Voltou o dia que quis, porque aqui no Brasil ele ficou incólume, diante dos acordos que não existiam para a extradição, aqui ele conseguiu engravidar uma brasileira, tornar-se pai de um brasileiro, e aí conseguir algumas vantagens de estabilidade no país. O Salvatore Catiola, outro bandido perigoso, que disse, eu vou botar um banco aonde? Onde é que eu vou ficar rico da noite para o dia? Escolheu o Brasil, botou aí o Banco Marca, o escândalo do Banco Marca, a Fonte Sindã, pois aplicou um golpe, vendeu aquilo que não tinha, vendeu ilusão aos aplicadores e poupadores do banco, quando o banco estava com uma montanha de dinheiro, ele aplicou um golpe no sistema financeiro brasileiro, e ainda foi premiado com uma liminar, um mandato de segurança de soltura, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator, me parece que o Marco Aurélio de Melo, e era tudo o que ele queria, botar o dinheiro no bolso e conseguir uma forma de sair do Brasil. Através da Argentina, ele pegou um avião, foi daqui do Brasil, lá pelo Rio Grande do Sul, atravessou ali aquela fronteira, foi para a Argentina, e de lá voltou para a Itália, o seu país de origem. Só foi preso depois, porque ele saiu da Itália para ir fazer um passeio com a namorada, lá no Principado de Mônaco, e se esqueceu que o principal não sabia, não foi avisado pelos seus advogados, porque tem essa, tem dia que a casa cai para o bandido, e ele não foi avisado de que o Principado de Mônaco tem um acordo de extradição com o Brasil. E o Brasil imediatamente, a Interpol o localizou lá numa bela praia do Principado de Mônaco, curtindo com sua bela namorada o dinheiro que amealhou dos brasileiros, e só por isso ele foi preso, e foi julgado a sua extradição para o Brasil, e hoje cumpre pena lá em Bangu. e já saiu, né, está curtindo agora o regime semi-aberto, porque aqui no Brasil é bom, esses caras aplicam o golpe que quer e fica desse jeito. Então até quando nós vamos ser o país que estimula, o país que abençoa, o país que não trata a corrupção como crime hediondo, nós precisamos punir com mais severidade esses políticos o dinheiro da cueca, esses que botam o dinheiro na sacola, esses que botam o dinheiro na meia. O José Roberto Arruda era pra estar na cadeia até hoje, até hoje, pagando por ter iludido a boa fé. Seria um crime de lesa pátria. Então crime de lesa pátria em países como a China, o Vietnã, o Irã, tem outro nome. A legislação lá não apela. E aqui no Brasil nós temos uma legislação e uma justiça que deixa brechas pra essa gente fazer o que fazem. O Palocci fez o que fez, está agora com 20 vezes mais no seu patrimônio, e todos os outros, o Juiz Nicolau, o Rocha Matos, aquele juiz que já está solto também. Então nós precisamos acabar com essa lei frouxa no Brasil. Nós precisamos, por fim, com essa frouxidão da legislação brasileira, e que esse pacto republicano que está se fazendo entre os poderes legislativo, executivo e judiciário possam mudar para que a sociedade possa acreditar que nesse país bandido vai pra cadeia. E que só não vai pra cadeia nesse país aquela pobre mulher que roubou uma lata de leite nil que tem que ir pra cadeia mesmo. Ela roubou, tem que ir pra cadeia. Aquele que rouba, aliás, tem um chavão na justiça que diz o seguinte, tanto é ladrão aquele que rouba a horta como aquele que fica na porta. Eu quero saber agora, com esse último vídeo aí, o comentário de volta do colunista do jornal Estado de São Paulo, o jornalista José Roberto de Toledo, o que é que a presidenta Dilma Rousseff ganha segurando o Palocci e trazendo esse processo de blindagem até o seu final. Quem é que ganha nessa parada? Vamos lá? O governo está fazendo um enorme esforço para manter o ministro Palocci na Casa Civil. Convocou até o ex-presidente Lula para ajudar na tarefa em glória. Mas cabe perguntar, o que Dilma ganha com toda essa operação? Como a rotação do Código Florestal demonstrou, Palocci está anulado como articulador político. A polêmica envolvendo o chefe da Casa Civil ajudou a fraturar a base governista. O PMDB sentiu o cheiro de sangue e se rebelou. O partido, que teoricamente é o principal aliado de Dilma, atua em duas frentes. O líder Henrique Eduardo Alves faz o papel de incendiário e o vice-presidente Michel Temer o de bombeiro. Um morde, o outro assopra. Como articulador das ações de governo, a atuação de Palocci também está comprometida. Como não se sabe quem são todos os ex-clientes do ministro, seus colegas de ministério desconhecem quais interesses essas empresas podem ter na administração federal. Logo, a manutenção de Palocci no cargo é mais uma questão simbólica do que prática. Mesmo que permaneça no ministério, lhe corre sério risco de ser um peso morto para Dilma, ou pior, um calo a ser repisado pela oposição sempre que faltar assunto. Às vezes, na política, vale agir como os investidores do mercado financeiro. Se a perda é inevitável, melhor desistir da posição e realizar o prejuízo logo, em vez de ficar sangrando por tempo indeterminado. Eu queria apenas fazer salientar o seguinte. Esse é o momento em que muitos políticos indescrupulosos aproveitam para tirar dividendos dessa situação. É aquela história do morre o boi para a tristeza do dono e a alegria do urubu. Existe um fato interessante que a gente precisa deixar bem claro para todos os nossos web telespectadores. Tem muitos deputados aí, tem bancadas de deputados, eu estou falando bancadas de deputados, eu vou citar uma especificamente, que estão interessadas em ver seus projetos serem encaminhados, em ver suas ações serem encaminhadas, os seus pleitos serem atendidos, o que não vem sendo atendido. O governo criou aí essa história do contingenciamento do dinheiro do PAC para liberar aquilo que lhe é de interesse, aquilo que vai dentro de um interesse político administrativo do governo. E com isso muitos deputados, sobretudo aqueles do baixo clero, do médio clero, não são contemplados com obras, com serviços, com ações, com cargos no governo. Está na hora. Então, botam a assinatura lá para abrir uma CPI e ficam esperando que o governo tome conhecimento no outro dia de quem é que está assinando a lista para botar o Palocci no canto da parede. aguardando ser chamado para negociar lá as verbas, os recursos e os cargos que pleiteiam. Se o governo ceder, tira-se o nome da relação e a gente salva a pele do Palocci. E o governo fica satisfeito porque vai poupar uma CPI que dá ibope e dá panos para as mangas, fazendo com que a oposição tenha munição para atingir o governo. Esse é um aspecto. Por exemplo, eu quero saber se o Antônio Garotinho, por exemplo, está nessa para, coerentemente, cobrar do governo uma postura de esclarecimento do Palocci ou apenas defender a bancada evangélica que quer que o governo retire imediatamente o chamado kit homofobia ou kit gay. Será que é uma questão de moralidade ou é uma moeda de troca? O certo é que nós, povo, sociedade, estamos a reboque de tudo isso. A sociedade não vai dormir sossegada e satisfeita se não houver explicações para mais este escândalo. Porque já chega de tanto escândalo. O Brasil não pode ser o país da impunidade. O Brasil não pode ser esse país do subterfúgio, da subjetividade. O Brasil não pode ser esse país que abençoa e que deixa as coisas serem vencidas pelo cansaço. Nós, será que esse é mais um episódio que vão nos vencer pelo cansaço? Vão dar tempo ao tempo, até que surja um novo fato, até que se descubra um novo escândalo e esse fique para trás e ninguém cobre mais explicações ao Palocci? É duro de acreditar, mas é a pura e dura e nua e crua a realidade que nós estamos vivendo. Então assim a gente encerra a edição de hoje do programa Cidadão do Povo. Muito obrigado a você. Um abraço para os amigos aí que estão no Bar do Isbel recebendo as belíssimas imagens da Bahia Foco TV no programa Cidadão do Povo dessa sexta-feira. Esse ponte maravilhoso que nós temos que é um ponto de encontro de amigos no alto da missão. Este bairro e este local é aprazível e turístico de Jacobina. Assim a gente encerra. Um abraço minha gente, um ótimo final de semana a todos, um restante de sexta-feira magnífico para vocês e até segunda-feira quando retornaremos às cinco da tarde com o programa Cidadão do Povo aqui pelo bahiafoco.tv o seu canal de TV pela internet. Um abraço e até lá. Música 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 Música